Se você é pecuarista ou agricultor e pesquisa o que há de melhor em sementes de pastagem, com certeza já ouviu falar das sementes blindadas. Essa tecnologia desenvolvida pela SOESP revolucionou o plantio de braquiárias e panicuns, tornando-se referência no mercado. Para comemorar tantos anos de sucesso, sua embalagem recebeu uma atualização e agora está moderna como agro. O tratamento SOESP Advanced dentro dela agiliza o seu plantio, tem alto índice de pureza, não entope os discos, chega intacto ao solo, é ideal para ILPF, compatível com máquinas a lanço em linha e aéreo, além de poder ser usada na terceira caixa das semeadoras para consórcio com milho, por exemplo. Na hora de plantar, procure a SOESP Advanced.